O Evandro me mandou em cima aí. Ó, vai ser um. O Evandro da Suzuki. O Evandro da Suzuki. Aí o Evandro me mandou em meio, né? Ah, vai ser um... Pode passar lá, Patrick. É da casa, Patrick. De repente, não. A Hornet? A Hornet. Parabéns, cara. Boa escolha. Obrigado, mesmo. Só que a clã. A Hornet. Parabéns. Boa escolha também. A Hornet. 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 Vai, tá louco? Vai ali Adoro 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 Pra me apresentar aqui, então que tá Porém o bloco, porém Então que tá bem, ó Em cima a Jelicinha Ficaria nada Em cima a Jelicinha Lá na Pia E aí Ah É É Ó Patrick Patrick que é liso Ah não, mas tá só no celular Pode ser que eu não gosto Pode ser que eu não gosto Vai entender Vai Vamos lá. 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 Vamos lá.